Qual mulher não se sente bem em ficar bela? O cabelo contribui com a autoestima elevada. Isso aconteceu com esta dona de casa. Depois de um procedimento químico que deu errado, teve a ajuda de profissionais da beleza para dar um up nos cabelos. Estava precisando mesmo desse tratamento. O resultado foi ótimo. Nota meu. Mudança de visual impressionante nos cabelos da Ogana. Ela passou por um tratamento de alto impacto. Todo mundo elogiando, gostando. Também estou sendo satisfeita. Com a autoestima lá em cima? Com certeza. Elas foram atendidas por profissionais da beleza que estão ministrando o curso Transformação Química no Senac, que inclui tratamento de alto impacto e escova e colorimetria em dois dias de curso intensivo. É o processo orgânico, como você já viu o resultado, é maravilhoso. Livre de formol, grávidas, pode usar. A intenção é que todas as 50 cabeleireiras que estão participando possam inovar. Quem deixou o seu salão e veio se qualificar, vai ter novidade para oferecer o seu cliente. Porque no momento que eu me qualifico, eu sei até falar com o meu cliente para oferecer minha mercadoria. Marli, que é cabeleireira, além de aprender novas técnicas, resolveu mudar o visual cortando as madeixas. O que viu durante o curso, vai aplicar em seu salão. Aprendeu a técnica. Aprendi. Dá para ganhar mais dinheiro também. Dá, sim.